Com a crescente procura por carros com câmbios que dispensam as trocas manuais, principalmente por quem circula nos grandes centros urbanos, os fabricantes ficam de olho nesse público e investem cada vez mais em modelos de entrada que disponibilizem essa comodidade. Entretanto, por mais acessíveis que eles sejam, ainda estão distantes da realidade de muitos. O mais barato é o Volkswagen Up 3 Portas, que parte de R$ 31 mil. Mas numa configuração bem simples, sem os indispensáveis ar-condicionado, direção assistida, vidros e travas elétricas. Depois dele, só opções acima dos R$ 40 mil. E como faz quem quer pagar até R$ 30 mil, mas não quer abrir mão desse conforto? Ora, o mercado de usados está repleto de opções de carros com câmbio automático. E como tem modelos interessantes esperando por novos donos? Eu diria que grande parte das pessoas que me procuram estão atrás de carros assim. Os meus favoritos são os japoneses da Honda, Toyota e Nissan. Não é difícil encontrar modelos abaixo dos R$ 30 mil em ótimas condições. Fit, Civic e Accord pela Honda. Corolla e Fielder pela Toyota. Tida, Livina e Centra pela Nissan. Se você prefere ficar naquelas marcas mais tradicionais, não faltam ótimas opções. Astra Hatch, Astra Sedan, Vectra, Vectra GT pela Chevrolet. EcoSport, Focus Hatch, Focus Sedan e Fusion pela Ford. Golf, Bora, New Beetle e Passat pela Volkswagen. Se você é fã da dirigibilidade dos franceses, a lista é grande. 206, Hatch e Perua. 207, Hatch, Perua e Sedan. 307, Hatch, Perua e Sedan. Todos pela Peugeot. C3, Kisara Picasso, C4 Hatch e C4 Palace pela Citroën. E o Megane Sedan, Grand Tour e CENIC pela Renault. Pelo lado dos coreanos da Kia Hyundai, Picanto, Cerato, Magents, Sportage e Tuxum. A lista de opções ainda é maior, se eu incluir modelos mais antigos, mas não menos interessantes. E também alguns automatizados da Volkswagen, como o Gol, Fox e Polo. E da Fiat, como Palio, Punto, Ideia, Estilo e Línea. Se você é como eu, que prefere um usado completinho e confortável ao invés de um zero quilômetro peladinho, siga minhas dicas e faça um bom negócio. Não se esqueça que também estou aqui para auxiliá-lo caso precise. Basta contratar o meu serviço de construtoria que eu posso até procurar pessoalmente o carro certo para você. Já pensou você com um belo automático por menos de 30 mil reais? Consulte os planos no meu site e faça um bom negócio. Se você ainda não é meu seguidor, convido a se inscrever no meu canal e curtir minha página no Facebook.